E hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, eu não tô nem aí, tô só virando o copo Vaquê do granito, chama Cássio Senso Quem salva aqui da clua com as duas assim, ó A tapa levantada, mulher dançando piseiro, eu venho aqui no meio do desmantelo A tapa levantada, mulher dançando piseiro, eu venho aqui no meio do desmantelo E quem eu tá no ponto, cê beija tá gelada, quero saber de nada Hoje eu tô de folga, picanha tá no ponto, cê beija tá gelada, quero saber de nada Hoje eu tô de folga, olha aqui, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, eu não tô nem aí, tô só virando o copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, eu não tô nem aí, tô só virando o copo A tapa levantada, mulher dançando piseiro, eu venho aqui no meio do desmantelo A tapa levantada, mulher dançando piseiro, eu venho aqui no meio do desmantelo Picanha tá no ponto, cê beija tá gelada, quero saber de nada Hoje eu tô de folga, picanha tá no ponto, cê beija tá gelada, não quero saber de nada Hoje eu tô de folga, olha aqui, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, eu não tô nem aí, tô só virando o copo E hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, eu não tô nem aí, fala meu parceiro Jamilson Paredão Bora meu parceiro Gabriel Brito, o vaqueiro ostentação Bora meu parceiro Neguinho do Paredão, esse é moral Bora meu parceiro Nenisson Eu tô de Rai Lutz, SW4, rapariga aí, sou o rei dos contatos Eu tô de Rai Lutz, SW4, rapariga aí, sou o rei dos contatos E Salua Cardoso ao vivo pra todo o Brasil Alô meu parceiro Tuchão Paredão da Manga Que vulga, vagabundo Alô minha equipe que bota a cor, alô galera do Grinito Chama na pegada assim ó Ó tomaram vinte e dois, as novinhas ficam loucas O som do meu paredão, desce com o dedo na boca A noite eu vou sair com a Sofia e a Vanessa Vou chegar chegando na SW4 preta E a Sofia vai, a Vanessa vai Entra na SW4 preta do papai E a Sofia vai, a Vanessa vai Entra na SW4 preta assim ó Olha que eu tô de Rai Lutz, SW4, rapariga aí, sou o rei dos contatos Olha que eu tô de Rai Lutz, SW4, rapariga aí, sou o rei dos contatos Olha que eu tô de Rai Lutz, SW4, rapariga aí, sou o rei dos contatos Olha que eu tô de Rai Lutz, SW4, rapariga aí, sou o rei dos contatos Chama com o Vaquero, uma Cardoso Bora meu parceiro do som Rota o Maru 22, as novinhas ficam loucas Ao som do meu paradão, pra se com o dedo na boca A noite eu vou sair com a Sofia e a Vanessa Vou chegar chegando na SW4 do Preta E a Sofia vai, a Vanessa vai Entra na SW4 do Preta do Papai E a Sofia vai, a Vanessa vai Entra na SW e canta assim, ó Tô, 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 tô de high looks SW4, rapariga aí Sou o rei dos contatólias Que eu tô de high looks SW4, rapariga aí Sou o rei dos contatólias Que eu tô de high looks SW4, rapariga aí Sou o rei dos contatólias Que eu tô de high looks SW4, rapariga aí Sou o rei dos contatólias Uhul Agora meu parceiro, torção Chamando a pegada É o paredão da manga mais badalado do Brasil Bota pra balançar, meu irmão Fala meu parceiro, neguinho do paredão Segura, meu rei Fala meu parceiro, janguista do paredão Alô meu parceiro, meninção Agora tá sem jeito, eu tô amarrado O patrão é o pai dela, pensino velho afobado Ele confiava em mim, tava sempre do meu lado Eu só pensava nela, não cuidei também do gado Agora eu e ela vamos ter que se explicar Falar com o pai dela que é pra gente se acertar Pra ele entender que a gente não fez certo Mas vai ficar feliz porque vai ganhar o net E ela tá, tá, tá E tá bem buchudinha Eu vou virar patrão e a caçula dela é minha Ela tá, tá, tá E tá bem buchudinha Eu vou virar patrão e a caçula dela é minha Agora tá, tá, tá O velho se acalmou Ganhou um genro vaqueira Ainda vai ser o avô Agora tá, tá, tá O velho se acalmou Ganhou um genro vaqueira Ainda vai ser o avô Bora meu parceiro Gabriel Brito Bora meu padrão Neguixão Agora tá, tá, tá Eu tô prestou amarrado O patrão é o pai dela que se num velho afobado Ele confiava em mim e tava sempre do meu lado Eu só cuidava dela, não cuidei também do gado Agora eu e ela vamos ter que se explicar Falar com o pai dela que é pra gente se acertar Pra ele entender que a gente não fez certo Mas vai ficar feliz porque vai ganhar o net E ela tá, tá, tá E tá bem buchudinha Eu vou virar patrão e a caçula dela é minha Agora tá, tá E tá bem buchudinha Eu vou virar patrão e a caçula dela é minha Agora é tchau, tchau, tchau O velho se acalmou Ganhou um genro vaqueira Ainda vai ser o avô Agora é tchau, tchau, tchau O velho se acalmou Ganhou um genro vaqueira Ainda vai ser o avô Celua Cardoso, ao fim pra todo o Brasil Falou toda a turma do Granito Um abraço, coração Não vai dar sucesso Ei, dança daqui a Amazônia que é sucesso, meu irmão Composição do meu parceiro de Ivã Silva Amazônia que é na voz do vaqueiro E Celua Cardoso ao vivo pra todo o Brasil Assim ó Valeu parceiro negu do Faridão Olha que é só na guitarrinha É só na pisadinha Olha que é só na pisadinha Olha que é só na pisadinha É só na guitarrinha Olha que é só na pisadinha É só na pisadinha É só na pisadinha Bora Segura Alô meu parceiro Nenisson É o Faridão Ostentação Mais badalado Para meu parceiro Jamilson Eita meu Raquel Gabriel Brito Olha que é só na pisadinha Olha que é só na pisadinha É só na pisadinha É só na guitarrinha É só na guitarrinha É só na pisadinha É só na pisadinha É só na pisadinha E essa cama É só na Bitcoin É só na piparrinha Olha que é só naouri Alou parceiro negu do Faridão Alou meu parceiro Nenisson Calma O Raquel chegou E faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Eu te mando mensagens, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Bora assim, ó Alô, dono do bar Puxi uma moda Hoje eu vou me embriagar E bote mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxi uma moda Hoje eu vou me embriagar E traga mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Segura, Brasil E faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Eu te mando mensagens, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Bora assim, ó Alô, dono do bar Puxi uma moda Hoje eu vou me embriagar E traga mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Alô, dono do bar Puxi uma moda Hoje eu vou me embriagar E traga mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Segura no forró, meu irmão O nome dele é André Cardoso É o raqueiro mais fora do Brasil E a rainha chegou A rainha chegou A rainha das vaquejadas loucas Pra fazer amor A rainha chegou E louca pra namorar Ela toma Ruiz Sem beijão de pau E Salua Cardoso, meu irmão Que é mais uma composição Do meu parceiro Gilvão Silva Sucesso na voz do raqueiro Alô, meu parceiro Neguinho do Paredão Agora meu parceiro Gabriel Brito Eita, meu querido Jamilson Paredão Assim, ó Fazer lá na Arrumada do jeito O homem quer E é uma princesa É uma linda Mulher Usar chapéu de cor E uma calça apertada Essa mulher Show é rainha Das vaquejadas E ela anda Arrumada do jeito O homem quer E é uma princesa É uma linda Mulher Usar chapéu de cor E uma calça apertada Essa mulher Show é rainha Das vaquejadas E a rainha Chegou uma rainha Chegou uma rainha Das vaquejadas Louca pra fazer amor A rainha Chegou e louca Pra namorar Ela toma Ruiz Cervejinha de pau E a rainha Chegou uma rainha Chegou uma rainha Das vaquejadas Louca pra fazer amor E a rainha chegou e louca pra namorar Ela toma um whisky, cerveja e olha de pau E ela anda arrumada do jeito Que o homem quer e é uma princesa, é uma linda Mulher usa chapéu de couro e uma calça apertada Essa mulher show é rainha das raquejadas E ela anda arrumada do jeito Que o homem quer e é uma princesa, é uma linda Mulher usa chapéu de couro e uma calça apertada Essa mulher show... E a rainha chegou a rainha Chegou a rainha das raquejadas Louca pra fazer amor A rainha chegou e doida pra namorar Ela toma um whisky, cerveja e olha de pau E a rainha chegou uma rainha Chegou uma rainha das raquejadas Louca pra fazer amor A rainha chegou e doida pra namorar Ela toma um whisky, cerveja e olha de pau Valeu parceiro, beguinho do Paredão E saiu uma carboza, ouvir pra todo o Brasil, meu irmão Eita, raquejo diferente menino Isso aqui é o Lua Cardoso Chama na volta o raquejo, meu irmão Ela não larga eu e eu não largo ela Ela não larga eu e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher E diz que eu não valho nada E hoje vai rolar é briga E quando eu chegar em casa Depois da briga eu encosto perto dela Chama com ela de beijinho e ela vem me abraçar Olha aqui da senhora Ela não larga eu e eu não largo ela Ela não larga eu e eu não largo ela E quando eu chego no forró Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu e eu não largo ela Ela não larga eu e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa E quando eu chego lá em casa E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher E diz que eu não valho nada E hoje vai rolar é briga E quando eu chegar em casa Depois da briga eu encosto perto dela Com ela de beijinho e ela vem me abraçar Olha aqui da senhora Ela não larga eu e eu não largo ela Ela não larga eu e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Chama a safodeira reta E salva uma doção na pisadinha A lozada da turma do Vodocal Marcando pra trazer seu abraço de coração Bora pro parceiro daqui do Faridão Vai! E esta aqui é a música mais estourada Na voz do Roqueiro Fala meu parceiro com som de ruga Roqueiro aí meu querido Vai! E esta aqui é a música mais estourada Do Brasil meu irmão Olha aqui o velho no meio do salão Com uma novinha descendo até o chão Uma tragédia Veio acontecer Com o espinhaço do vei começou a endurecer Olha aqui o velho no meio do salão Com uma novinha descendo até o chão Uma tragédia Veio acontecer com o espinhaço do vei começou assim ó Com o espinhaço do vei Quebrou o espinhaço do vei Travou com o espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi Se lascou! Para o meu raquete, torçou o paletão da banca Se rouba o raquete no Acardoso Alô meu badoca, um abraço! Olha toda a galera do Axu marcando presença, um abraço de coração Olha que o velho do meio do salão, com as novinhas nascendo até o chão Uma tragédia veio acontecer com o espinhaço do véi, começou a endurecer Olha que o velho do meio do salão, com as novinhas nascendo até o chão Uma tragédia veio acontecer com o espinhaço do véi, começou assim ó O espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi Travou com o espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi Se lascou! Alô meu raquete, torçou o paletão da banca mais estourado do Brasil É mais ou menos assim ó Joga na pisada do Acardoso Eita meu parceiro Gabriel Brito e ruga vagabundo Bora com o parceiro Jambilson do paletão Isso é o Acardoso ao vivo assim ó Comprei uma máquina turbinada, você só vê na vaqueijada Comprei uma máquina turbinada, você só vê na vaqueijada Não é álcool, nem gasolina, ele é movido, a pene e proteína Não é álcool, nem gasolina, ele é movido, a pene e proteína Ainda bem que eu encontrei meu cavalo Que abre na hora que eu preciso E sai da pista desfilando E os aplausos da galera arrega o meu sorriso E o baqueiro quando ganha, aumenta a autoestima E vai pro caminhão comemora com as maninhas E o baqueiro quando ganha, aumenta a autoestima E vai pro caminhão comemora com as meninas Rodando, rodando o papo com o baqueiro A barra tá lotada, regando o desmateiro E rodando, rodando o papo com o baqueiro A barra tá lotada, regando o desmateiro E o baqueiro quando ganha, aumenta a autoestima Vai pro caminhão comemora com as meninas E o baqueiro quando ganha, aumenta a autoestima E vai pro caminhão comemorar com as meninas Rodando, rodando o copo com o roqueiro A barra tá lotada, é grande o desveteiro Rodando, rodando o copo com o roqueiro A barra tá lotada, no caminho do roqueiro Eita nós! E Salua Cardoso abre pra todo o Brasil Comprei uma máquina turbinada Você só vê na vaquejada Comprei uma máquina turbinada Você só vê na vaquejada Se não é alto, sem gasolina Ele é movido, apende proteína Ainda bem que eu encontrei meu cavalo Que abre na hora que eu preciso E sai da pista desfilando E os aplausos da galera arrancam meu sorriso E o roqueiro quando ganha, aumenta a autoestima O caminhão comemorar com as meninas E o roqueiro quando ganha, aumenta a autoestima Vai pro caminhão comemorar com as meninas Rodando, rodando o copo com o roqueiro A barra tá lotada, é grande o desveteiro Rodando, rodando o copo com o roqueiro A barra tá lotada, no caminho do roqueiro E o roqueiro quando ganha, aumenta a autoestima O caminhão comemorar com as meninas O roqueiro quando ganha, aumenta a autoestima Vai pro caminhão comemorar com as meninas Rodando, rodando o copo com o roqueiro A barra tá lotada, é grande o desveteiro Rodando, rodando o copo com o roqueiro A barra tá lotada, no caminho do roqueiro A barra tá lotada, é grande o desveteiro Monteirinha maltrata e assaltada e me mata Meu coração deu dó e só ela quem desata Monteirinha maltrata e assaltada e me mata Meu coração deu dó e só ela quem desata Oita, mais uma que é sucesso, meu irmão Cavalo é pra corregar, de carro é pra passear Boca de mulher bonita, foi feita pra beijar Bacana, faz a cachaça que é pra gente tomar E a mulher ligada pro vaqueiro namorar Vaqueirinha maltrata e assaltada e me mata Meu coração deu dó e só ela quem desata Vaqueirinha maltrata e assaltada e me mata Meu coração deu dó e só ela quem desata Meu parceiro torçou Eita, meu parceiro e nem só para ir na ostentação Vamos até a boa cartouca, irmão Cavalo é pra corregar, de carro é pra passear Boca de mulher bonita, foi feita pra beijar Bacana, faz a cachaça que é pra gente tomar E a mulher ligada pro vaqueiro namorar Vaqueirinha maltrata e assaltada e me mata Meu coração deu dó e só ela quem desata Vaqueirinha maltrata e assaltada e me mata Meu coração deu dó e só ela quem desata Vaqueirinha maltrata e assaltada e me mata Meu coração deu dó e só ela quem desata Vaqueirinha maltrata e assaltada e me mata Meu coração deu dó e só ela quem desata Vaqueira apaixonado, meu Brasil, meu irmão E o nome dele é Neguinho do Faredão Amor Jamilso do Faredão, meu irmão Amor Jamilso do Fares Amor Jamilso do Faredão Amor Jamilso do Fego Amor Jamilso do Fitte